Sim, a minha cozinha tá parecendo outro campo de guerra, de novo. E a lava-louça tá cheia. Colheres. Isso aqui é muito prático, porque a gente faz assim, ó. De gaveta. Garfos. E facas. Guardadas. Agora a arte de entulhar as coisas na lava-louça. Sempre lembrando que a água vem de baixo pra cima. Então se tiver o espaço, a água vai bater. E vai passar. Essas manchinhas, aqui ó, às vezes acontecem com as panelas. Embaixo, temos panelas, pratos, bowl. Essas coisinhas que juntam água, a gente precisa secar aqui, senão sai derramando em tudo. Então, panela limpa. Ótima peneira embaixo dela, que permite passar água. Ó, coisa colada no fundo. Isso aqui eu preciso passar na buchinha pra tirar. Ou, a gente guarda e na hora de usar, limpa. Eu vou pausar o vídeo, que eu vou colocar essa louça aqui dentro da lava-louça. Continuando. Eu decidi tirar o cesto de talher, porque não vai caber tudo. Tô terminando uma torta, então depois eu vou usar de novo. Aqui embaixo eu tenho um potinho. Lá em cima tem uma outra, não vai pegar. Aqui embaixo eu vou desmontar um pedaço, que eu quero mostrar aqui. Isso aqui é o acessório de fazer de espremedor do processador. Como ele é vazado, eu posso colocar uma outra coisa em cima dele. Vai passar. Isso aqui tá tudo colado, então eu vou deixar ela assim, que é pra bater bastante água. A panela. E essa tampa não vai dar. Não deu. Não é tinha dado. Enfim. Vai ficar pra próxima. Vou colocar o sabão. Peguei uma promoção do extra, no extra. Essa pazinha veio na lava-louça, então tem mais ou menos 20 gramas. Vou colocar no pesado e vou colocar no meia carga, que diminui, se eu não tô enganado, é de 20 a 30 minutos do ciclo pesado. Como a louça não tá tão suja assim, então eu posso deixar iniciado. Isso aí, pessoal.